Destino turístico adaptado a pessoas com deficiência. Pensando na Copa do Mundo de Futebol em 2014 e na Paraolimpíada em 2016, que vão ser realizadas no Brasil, a Embratur criou o Turismo Internacional Sem Limites. O programa está alinhado às diretrizes do Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Viver Sem Limites, lançado em novembro pela presidenta Dilma Rousseff. Henrique tem 29 anos e apesar de ter nascido e sempre vivido em Brasília, não conhece os pontos turísticos da cidade. Uma dificuldade para conhecer os pontos turísticos é a falta de acessibilidade. Aqui na entrada do Espaço Lúcio Costa não existe rampa e a escada deixa do lado de fora quem quer saber um pouco mais da história de Brasília. Você se sente um pouco excluído, como se você não fosse bem vindo naquele lugar. Então é uma sensação bem chata mesmo. Também é difícil viajar pelo Brasil. A última vez que Henrique saiu de Brasília a passeio foi há mais de 10 anos. Eu tenho vontade de viajar, de conhecer lugares novos e poder usufruir do lugar, poder visitar os lugares, os pontos turísticos. Assim como ele, 24 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos. Com o programa Turismo Internacional Sem Limites, a Embratur quer que o Brasil se torne um atrativo para o público nacional e internacional com deficiência. Preparar os nossos destinos, fazer com que haja plena acessibilidade para que os atletas, as suas famílias, os seus amigos e as pessoas que eles possam apresentar quando voltarem para seus países, essa noção de que o Brasil é um país apto a receber o turismo com deficiência. Em 2012, o investimento da Embratur no programa será de um milhão de reais. Nós iremos promover viagens de divulgação desses destinos turísticos adaptados. E uma vez divulgados, sejam mais visitados. A Embratur abriu as inscrições para entidades públicas e privadas interessadas em participar de feiras internacionais com o objetivo de promover o turismo brasileiro lá fora. A iniciativa faz parte da Agenda de Promoção Comercial do Turismo Brasileiro do primeiro trimestre de 2012. Os interessados em participar devem acessar o portal Brasil Network.